Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz, eu sou o Pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Venho aqui hoje para compartilhar uma palavra com você, um trecho da Palavra de Deus, em uma carta muito especial, de um capítulo muito especial. Me refiro à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, um dos mais belos poemas da Bíblia, onde Paulo faz uma ode ao amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, seria como um bronze que ressoa, como um símbolo que retine. Então, eu tenho certeza que você conhece essa palavra, mas no final desse texto, Paulo fala uma coisa muito interessante, que vem de encontro a uma tendência, a um estilo de vida que muitos de nós temos buscado viver e muitas vezes temos nos enganado dentro dessa perspectiva. Então, eu quero convidar você, se você estiver aí comigo, contigo, uma Bíblia, abra 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 10. Se você não tem uma Bíblia com você, acompanhe a leitura da palavra que eu vou fazer agora. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10, até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, com isso, em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Querido, você já ouviu uma frase, um bordão que tem sido muito utilizado nesses últimos tempos aí pelas comunidades de coach, de autoajuda, em todos esses lugares onde tentam fazer você cuidar sozinho da sua vida, resolver sozinho os problemas da sua vida, o que seria uma ideia muito boa se fosse efetiva, mas, infelizmente, não é. Aquela frase é a seguinte, seja a melhor versão de você mesmo. Eu acho sensacional essa frase. Eu acho essa frase muito interessante, eu acho essa frase bonita, me soa poética, me soa vitoriosa. Há um tom triunfal e resoluto em dizer seja a melhor versão de você mesmo. Entretanto, essa é uma das maiores baboseiras que eu já vi na minha vida. E antes de eu continuar, porque eu não quero perder a sua audiência aqui, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que você não deva melhorar na sua vida, pelo contrário, você deve melhorar. Eu não estou dizendo aqui que você deve querer ser uma pessoa, que você não deva querer ser uma pessoa melhor, que você não deve buscar coisas para imponderar a sua vida em todas as áreas, seja no relacionamento, na sua profissão, na sua vida conjugal, na sua vida de estudante, eu acho que você deve buscar o caminho da excelência, sim. Buscar ser o melhor, sim, na sua vida. Mas eu quero analisar o impacto que uma frase como essa pode gerar na tua vida. Ela pode desajustar a sua cabeça completamente. Então, entendendo isso, a Bíblia diz que você deve melhorar. Provérbios capítulo 4, verso 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, busque ser melhor na sua vida, querido. Busque o caminho do aprimoramento, busque o caminho da excelência, seja melhor naquilo que você é e naquilo que você faz. Então, eu penso que muita gente, quando pensa na melhor versão de você mesmo, está pensando nessa frequência. Então, fica nessa frequência aqui, que ela é boa, é ótima para a sua vida. Mas o que acontece? Tem pessoas que vivem dramas na sua vida, vivem momentos conturbados na sua vida, e aí, para tentar sair desse momento, eles buscam a melhor versão de você mesmo. Sabe qual é o problema de você chegar num momento da sua vida, ver esse momento como um momento bom, como um momento de redescoberta, como um momento de recomeço, e achar que ele é, que esse momento é a melhor versão de você mesmo? Você pode cair numa prisão, num cativeiro, estabelecer um teto no qual você não aprimora mais. Quando Paulo escreve essa carta, a primeira epístola e também a segunda epístola, ele escreve para uma das igrejas mais complicadas que havia. Há uns programas atrás, eu falei sobre a igreja em Corinto, e eu acho que talvez você se lembre. Se você não se lembra, a igreja em Corinto era uma igreja portuária. As cidades portuárias eram as cidades mais complicadas que haviam, porque havia um fluxo de cultura vindo de todos os lugares. Ainda mais se tratando de Corinto, que era uma província romana, e era um dos mais importantes portos romanos, havia um fluxo de cultura, de elementos, de produtos, de coisas que tinham a ver com culturas de outros lugares. E nós sabemos que a cultura romana não era lá das melhores, havia um nível de promiscuidade muito grande na cidade de Corinto. Então, havia atrelado a essa atividade portuária, atividades que são paralelas, como a prostituição, e uma série de outros comércios de tráficos, de coisas que eram ilegais, de coisas que não eram boas, enfim. A cidade de Corinto era uma cidade muito complicada. E isso afetava também o comportamento da igreja, porque as pessoas eram de Corinto, a cultura era de Corinto, e essas pessoas iam para a igreja com toda aquela cultura, e a igreja ficava muito cheia de uma influência ruim. Então, o que acontece na igreja em Corinto é que as pessoas começam a ter comportamentos não compatíveis com o Evangelho. As pessoas começam a proceder em Corinto com um comportamento muito distante do padrão que a palavra de Deus nos entrega, nos chama a viver, a vocação de Cristo para a nossa vida. Então, olhando para isso, eu vejo que alguns crentes na igreja em Corinto, quando chegavam na igreja e viam esse padrão, começaram a achar que estavam vivendo a melhor versão deles mesmos. E esse sentimento de viver a melhor versão de você mesmo, isso te deixa incorrigível. Quando você vive a sua melhor versão, o topo do teu comportamento, inconsequentemente ou sem você se dar conta, você vai começar a achar que você não tem mais nada para aprender. E se você der um passeio na Epístola de Paulo aos corintios, você vai ver alguns comportamentos que não eram os comportamentos mais padrões, eram comportamentos que traziam algumas ideias equivocadas. Por exemplo, lá no capítulo 3, a igreja em Corinto, quando conheceu a palavra de Deus, acharam que eles tinham conhecido de fato a melhor versão de todo mundo. E não tenha dúvida, a palavra de Deus, nesse aspecto, ela é o maior conteúdo de bênçãos para a sua vida, é a maior fonte de sabedoria que você pode ter na sua vida. Mas qual foi o problema da igreja em Corinto? Aquele povo achou que eles não tinham nada mais a aprender depois que aprenderam aquilo. E olha a advertência que Paulo vai dar no capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha que coisa. Muito estranho. Sabe o que acontece com esse povo? Eles tomaram leite, acharam que chegaram na melhor versão deles mesmos, e ficaram no leite. Viveram uma vida inteira no leite, viveram na superficialidade, como existem cristãos vivendo na margem da superficialidade, sem conhecer profundamente a palavra de Deus. muitas vezes com uma desculpa ridícula, de que a letra mata é o espírito que vivifica. Você não entendeu o que Paulo quis dizer com esse texto? A letra mata quando não há espírito. Mas se você tem o Espírito Santo, e quanto mais você conhece a palavra, mais rico você fica. Jesus disse que o meu povo perece por não conhecer a palavra. Vivemos um nível de analfabetismo bíblico e teológico incrível, a começar pelos próprios pastores, que pregam sem a mínima preparação de pregar, achando que simplesmente abrir uma Bíblia, o Espírito Santo vai te falar tudo o que você tem que falar. Porque o Espírito Santo até pode fazer isso e faz, tá? Mas acontece que tem muita gente falando muita besteira a partir da Bíblia, achando que tem consigo a chancela do Espírito Santo. E nem sempre é assim. Por isso, algumas bizarrices e atrocidades teológicas são cometidas a princípio por líderes, por pastores. Então, meu irmão, conheça mais a palavra de Deus. Achar que você está na melhor versão de você mesmo, estabelece um teto onde você não aprende mais nada na sua vida. Estabelece um teto na tua percepção que impede você de viver o melhor de Deus realmente para a sua vida, que vem através da palavra de Deus. Dizer que você é a melhor versão de você mesmo também pode te atrapalhar uma vez que você acha que você está vivendo a sua melhor versão e, de repente, se engana com o que você tem. Você para de receber o melhor e acaba achando que aquilo que você tem é o melhor. Paulo continua dizendo isso lá no verso 18 do capítulo 3. Ele diz assim, Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se gloria em os homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós, de Cristo, Cristo de Deus. Eu já sei tudo. Estou na melhor versão de mim mesmo. Não tem tanta coisa para aprender. Porque se você tivesse mais para aprender, você não estaria na sua melhor versão. Se você tivesse mais para aprender, você não estaria na sua melhor versão. Porque a sua melhor versão é quanto você mais aprende. É por isso que a Bíblia diz, A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Está mais hoje. Amém. Seja mais amanhã. Está mais amanhã. Melhor. Seja mais depois de amanhã. Não perca essa perspectiva de vereda, de conhecimento, de aprendizagem. Você não chegou no nível top seu. Você não é a melhor versão de você mesmo. E aí, o que acontece? Esse povo começa a crer em algumas crendices paralelas. Esse povo começa a achar que encontrou o guru. Tem um filósofo que eu gosto muito que diz para você não confiar em guru. Porque o guru tem uma coisa interessante. O guru é alguém que chega e tem que ir embora. Porque se o guru ficar, você vai ver que ele não é guru. Convive com o guru para você ver. Convive com o sábio para você ver. O bom do sábio é aquele que você viaja para longe para estar em encontro com ele. Ele vai te impactar. Ele vai tocar em você. Ele vai mexer com a tua emoção. E aí você tem que ir embora. Porque se você ficar, você vai ver que o guru não é tão guru assim. Parece que essa ideia entrou na cabeça de algumas igrejas e elas precisam trazer uns gurus, uns pastores para vir pregar. E as pessoas ficam encantadas com alguns pastores que vêm, pregam a melhor pregação que ele tem, fazem a melhor mensagem que ele tem e depois vão embora. Mas tem que ir embora mesmo. Porque se ficar, você vai ver que ele não consegue repetir aquela mensagem toda semana. Por isso que você tem que orar aí pelo pastor que te dá arroz com feijão toda semana, meu irmão. Que bota você de pé, que mantém você vivo. Porque esse negócio de guru que aparece uma hora dá aquela mensagem lá na internet que você vê de vez em quando, na hora que a chave aperta lá, é com o teu pastor que você vai ter que contar. E se ele está ali trabalhando, se esforçando para te dar o melhor a cada dia, aprenda a louvar a Deus pelo arroz e feijão que vem. E não tem problema nenhum. Você assistiu um cara bom de vez em quando, mas se Deus colocou você debaixo de um pastor e eu olho pela vida do teu pastor. Então, esse povo aqui estava confiando muito em sábios que não eram sábios. Confiando em sabedoria que não era sabedoria. E achando que estavam no topo. E por fim, às vezes a gente acha que a gente está na melhor versão de nós mesmos e não temos muito o que aprender. E aí o nosso comportamento se transforma em um comportamento complicado. Por quê? Porque a sabedoria que a gente acha que a gente tem é precedida pelo orgulho e pela arrogância e pela prepotência. Quer ver uma coisa interessante? Paulo no capítulo 5 diz algo assustador para os crentes da igreja em Corinto. Ele diz assim, Geralmente se ouve que há entre vós imoralidades e imoralidades tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, nem entre os crentes, nem entre os não-crentes tem imoralidade igual que tem em vocês. Aí você pode ler aqui o capítulo 5 que você vai se assustar com o que Paulo fala que os crentes estão fazendo. Por que os crentes estão agindo assim? Por que os crentes estão se comportando dessa maneira tão bizarra? Porque acharam que eles estão na versão melhor deles mesmos. Por que acharam que eles estão vivendo o top of mind deles? Comenta melhor. Eles não têm que se preocupar com mais nada. Aí quando vem estão fazendo isso aí. Tendo imoralidade, tendo comportamentos que nem no mundo nos tem. Arrogância, prepotência que entrou junto com a religião. Talvez tem momentos que a religião entra junto com a prepotência e com orgulho e a essência do verdadeiro cristianismo ficou lá do lado de fora. Não foi convidado para entrar na sua vida. Enfim, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa para você entender uma vez por todas. Paulo fala tudo isso até no capítulo 12. No capítulo 12 ele fala sobre os irmãos que estão lidando com os dons de maneira ignorante, achando que quem tem mais dom é mais crente. Capítulo 12 ele fala sobre isso. Mas eu vou direto ao ponto. Chegando no capítulo 13 ele fala sobre o amor e aí ele fala sobre a melhor versão de você mesmo. A melhor versão de você mesmo vai acontecer quando? Verso 10 do capítulo 13. Então, quando vier o que é perfeito. Só na volta de Jesus, querido. Só quando Jesus voltar e te chamar e te glorificar é que você vai experimentar a melhor versão de você mesmo. E lá você vai poder pensar o que você quiser porque toda a tua capacidade de raciocinar de pensar de decidir vai ser perfeita. Quando vier o que é perfeito agora nós vemos como espelho vemos em parte mas quando Jesus voltar nós veremos ele face a face e então o conheceremos como também somos conhecidos. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. E ele fala agora permanecem a fé a esperança e o amor. Esses três elementos são universais são a semente que você vai plantar na sua vida hoje para que você frutifique amanhã como a melhor versão de você mesmo. Agora, pois, permanecem a fé a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Viva isso. Experimente viver isso para que você amanhã quando Jesus voltar seja a melhor versão de você mesmo. Enquanto isso seja um aprendiz. Tenha humildade. aprenda, cresça, não pare em patamar nenhum. Não deixe o inimigo dizer que você chegou na melhor versão de você mesmo porque você não chegou. Há sempre muito para aprender, há sempre muito para crescer. Então, querido, cresça em nome de Jesus. Sigo por aqui. No próximo programa nós voltaremos e traremos uma nova palavra de Deus para a tua vida. Deixo para você um abraço e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais. mais do que ouro ou outro metal mais do que tudo a paz de Cristo é especial. Deus te abençoe.